Olha lá, não, vocês olha quem tá ali paradão, dá uma olhada, ele mesmo, Dimas Godoy Patrimônio BDA Senhoras e senhores, saudações, não faz fazquisa hein, não faz fazquisa Senhoras e senhores, saudações, aqui que eu vos falo é o Dentão e o Big, falamos direto de Sorocaba Serra Doite, Serralheria do nosso ilustríssimo Dimas Godoy Patrimônio BDA E eu vou, não tinha como eu não vim aqui e mostrar pra vocês as dois diamantes do Dimas, as duas pérolas Ele achou duas caminhonetes e não tem explicação não, não tem explicação, mas vamos lá que vocês querem ver Só os caminhonetes, certamente que sim Aí ele aí, vai tirar ondas, acorda tirando onda, dorme tirando onda, sonha tirando onda, Dimas É Eles, claro, começar por ela mesmo né, a Triton, olha aí gente, olha só Olha, não, vocês estão vendo, eu queria mostrar isso aqui pra vocês ó, 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 ó marcando as canecas aí ó Foi lá e foi, por exemplo, a gente uns brindisar, tigelão, caneca aí ó, o Carvão São Geraldo Olha só, olha a qualidade dessa caminhonete gente, impressionante hein Dimas, impressionante Olha lá, ele mostra orgulhoso a caçamba dela, olha aí, olha isso aqui guerreiros Olha isso aqui, mostra aí, apresentador, apresenta aí, apresentador Fala dos detalhes aí que você tá vendo, apresentador Olha só, a maior namorada, apresentador Não foi Dimas, fala aí, tá apaixonado de como é que você falou? É, o nome dela é Mirella Tá apaixonado Dimas Tá apaixonado e não sabe como é que vai fazer pra voltar aqui agora Eu não sou a bicha Olha aí guerreiros, sensacional, 50 mil quilômetros essa Triton 2016 aqui Do nosso ilustrismo Dimas Godoy, gente Dois mil, cadê a? Aqui, 1516, nossa 1516, o ano top de Triton E claro, né, 3.2, certo? Tem que ser 3.2 Mas tá um motorzão, né Dimas? Vamos mostrar Suspeção SDS, Sport Dynamic Suspension Olha aí Sensacional Olha aqui guerreiros Eu vou falar pra vocês, viu? Show de bola, hein? Vai fazer o protocolo águia nela? Vamos lá fazer Tá aqui a máquina de costura da minha avó Guerreiros, aqui, vamos falar a verdade, hein? Aqui é de respeito Esse motor aqui, eu não canso de falar dele É, mas tem sempre um vestígio da Toyota aqui, né? O que? A denso aqui, ó A denso da Toyota Olha lá, mixo bicho aqui, ó Olha aí guerreiros O famoso, lendário motor 3.2, 4M41 Da Triton Sensacional, né? Vocês estão vendo Que eu já falei pra vocês diversas vezes As qualidades de caminhonete Olha essa do Dimas aí 1516 Olha só, guerreiros Aquele controle de qualidade da fábrica aqui, ó Tudo testado Tudo passou pelo teste Sensacional, gente Sensacional Olha aí Dimas, eu vou falar pra você, cara Você achou duas caminhonetes Que eu vou Você achou duas no mesmo mês Quase Impressionantes Essa tinha 45, que você falou? 47 mil E agora tá com 50 Essa aqui, guerreiros 17 mil quilômetros Retal, não acredito É 17 mil quilômetros S10 Flex Olha lá Olha aqui, ó Nunca viu Na vida dela Terra Olha isso aqui Olha lá 25 146 Esse aqui é Flex, tá? Esse aqui é S10 Flex Simplesmente nova Ela ficou sete anos guardada, né? Disse, rolou? Foi Olha só, guerreiros Olha as naves do Dimas aqui Com as 10 Flex E uma Triton Ambas com baixa quilometragem Que ano que é isso aqui? 2013 2013 Ainda mais relíquia ainda Que ela é de 2013 E tem menos quilometragem Ela Não fabrica mais flex, né? Só a diesel, né? Só a diesel 4x4 Impressionante, né? Olha só Até aquela etiqueta da fábrica Tá ali no para-brisa ainda Cabine simples Olha ali Ela tem Airbag E APS Airbag não Ela tem APS Direção hidráulica E ar-condicionado É completa, né? É É a famosa completa Tá vendo isso aqui? Não, impressionante, Dimas Impressionante Às vezes a pessoa passa uma vida inteira Para achar um carro desse E achou dois Um ano só Agora você tá na missão De achar um railug Dessa aí Um SW4 Cinza Tá com essa caminhonete sul aqui, ó Pra quem? Pra mim Tem certeza? Absoluto Você não vai mudar, não? Ele quer que eu compre Uma partida do Dakar Olha, Guilherme Impressionante, né? Show de bola Então, o Dimas tá aí, Guilherme Duas naves Sem falar nos projetos dele Das Kombi Corujinha Tem uma Kombi Corujinha Lá no projeto Cadê a outra? Tá pintando, né? Tá, tem três Kombi Aqui você tem três Kombi Corujinha Vamos falar dessa Kombi aqui Sabe por quê? Porque essa Kombi aqui Ela é Ela tem uma história, né, Dimas? Ela possivelmente Ela fez parte de um acervo De comemoração da Volkswagen Isso? Isso É incerta ainda, mas é É alta probabilidade, né? Então, Guilherme Essa Kombi O número de chassis bate Não, a data do chassis bate Com a data do evento lá Isso Foi comemoração de 100 mil Kombi E ela é amarela Ela era amarela Ela na foto da A foto que tem da Volkswagen Tem uma branca e uma amarela Foram doada Com a restrição de caridade E essa aqui bate O número de chassis bate Com o dia da fabricação E as plaquetas dela também Não tem número Só tem um monte de zero Que foi de doação, né? Não consta E talvez seja algum Uma Kombi Histórica Histórica, é E ela era amarela, né? E ela era amarela E ela, olha lá O descascado lá, Guerrilhas Então, ela era amarela Aqui embaixo Você vê O amarelo Deixa eu botar na Na câmera normal Pra gente ligar o frete Olha lá Olha o amarelo aí, ó Certo aqui Vou botar Vou filmar aqui Olha aí Com certeza Ela era amarela Com absoluta certeza Tá pintada de Branco Prata Não sei E o Dimas Godoy Vou fazer aquele toque Dele Toque de Tá destruído, né? Tá destruído, né? O pessoal falou Pro Dino Que esse aqui Não vai não voltar Mas eu vou Volta E aqui embaixo Se você já conhece, né? É o Corcel AP dele Corcelzinho Voltou AP Olha o doutor Migui Agora o apaixonado Perito Migui Então, senhores e senhores É isso aí Esse é o nosso Nosso patrimônio Dimas Godoy Aqui é a oficina dele E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Encerramos não Vamos começar agora A volta Daqui, guerreiros Acabou as obrigações O encontro ontem Foi sensacional O encontro foi demais, né, Dimas? Foi O encontro lá no Turquinho Lá foi top, né? Agradecer a Deus Primeiro, né? Por ter nos dado Essa oportunidade E o pessoal que foi E o que não foi também Que curte, né? E assiste Quem não está indo Está perdendo, né? Está perdendo Se esforça para ir Isso E apareceu bastante gente Lá se divertindo Apareceu até Uma Amarok também Que nós deixaram Escondida no meio Do Matagal lá Apareceu uma Uma Ranger também Não sei da onde Mas estava lá Troller Apareceu um Troller O que mais que apareceu? S10 também S10, S10 O resto vocês sabem É Rai Luqueira Rai Luqueira estava lá Que nem formiga Meu Deus do céu E eu e o E o Jususeba E o Jususeba De mixo bicho lá E os últimos que saíram também Ficaram até o final Nós saímos juntos Quase que a perna caiu lá Mas a gente aguentou firme lá Cansado, né, Dio? Hoje cansamos Beleza? Gostou do encontro Com licenciador? Tava lá Fez sucesso lá Antes Então o que? Dima Godoy Obrigado, cara Mais uma vez Pela recepção Você, sua família Deus abençoe a todos Novamente Estamos engarrados Na origem E se Deus ajudar E der tudo certo E se Deus preparar A gente vai lá É, a gente vai lá E a gente vai lá Nós vamos na Castanheira Ele quer ir lá E testar a caminete lá Quer fazer lá Quer pegar os Rai Luque De lá E ir pra Castanheira Fazer um comparativo Comparativo É o comparativo É o estilo Divas Godoy Sem Nutelice E o pau quebrando Acho melhor No Fafu Que é o mesmo Guilherme Vamos embora Começando a volta Pra casa agora Fiquem doce com Deus Vamos Seguindo Senhoras e senhores Sensacional Gostaram aí Despedida da casa do Dima Estamos seguindo o viagem Parei que passei aqui Do posto aqui Cheio Dessa vez Não fez média nenhuma não 150.3 quilômetros Houve 17 17.8 Ou seja Deu menos de 10 Menos de 10 Bom Casolinas ruins Vai ver que é isso Beleza Então é isso aí Estamos em Sorocaba Agora Partindo para O lindo e belo estado Do Mato Grosso Estamos fazendo Uma votação Para ver se não vão passar No Paraguai Ou não Gostaram desse boné A Toyota aqui Certamente que sim Gostaram aqui Eu ganhei do nosso inscrito Dono do Carvão São Geral Desse boné Aqui Gostaram aí Beleza Guerreiros Rapaz aqui Deve conhecer nós Rapaz ali Beleza Senhoras e senhores Olha esse boné Está ali na Toyota Show de bola Bração meu amigo Show de bola Vamos seguir em viagem agora Muito bem Senhoras e senhores Primeira parada Aqui para abastecer Na volta Depois da saída 29.31 litros E andamos 370 Agora Fez a média normal De 12 Mais ou menos Fez a média normal De 12 Vamos lá ver Olha lá 364.5 Dividir Fizer aí Essa A divisão Ali ó 364.5 Dividido pelos litros Que foi Quanto menos de litro Aí é Isso 29.31 Dividiria Vai dar na fase 12 Fase 13 Aquela anterior Que estava Aquela média anterior Que foi Que foi cruel Menos de 10 Pois é Mas vamos lá Agora aqui hoje Vou parar no hotel HD Ali Muito bom Aqui em Assis São Paulo Vou parar agora Mais cedo aqui Para dar uma descansada Que o outro encontro Foi puxado Beleza Senhoras e senhores Bora Carnaure Aqui está o Mig Fazendo burlas Ele faz burlas E fatiqueza E fatiqueza Olha aí Que ele subiu Dessa montanha Como que você subiu aí Olha lá Estamos no HD Park Hotel Outro hotel Que eu falo Bom 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 E agora Agora fica Impresos Para sempre Bom dia Senhoras e senhores Mais um dia Na volta Dormimos neste hotel Aqui ó HD Park Hotel Em Assis São Paulo Sensacional Recomendadíssimo Recomendadíssimo Esse hotel Aqui ó A rodovia Também aqui Assim ó Bem ali ó Aqui ó O trevo dela ali Tá vendo A ponte ali No viaduto Bem aí ó A placa ali De trevo Aqui Sensacional Beleza Senhoras e senhores Sensacional A gente tá aqui Passamos a noite aqui Vambora Seguir direto Agora aqui Para casa Não vai ficar no Paraguai Mas não Vamos direto Para casa Beleza Até porque Tá tendo esses protestos Aí né Guerreiros Tá tendo esses protestos Aí E pra gente botar Um fogo Na ponte Indo lá Para Sinop Então É o mais rápido Possível em casa Agora Show de bola É isso aí Tá todo mundo Aqui em cima Agora Todo mundo Aqui ó Por isso que a nossa Viagem não rende Tá vendo Nós para pra fazer Vídeo Foto E assim É que é bom Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Acabo de chegar aqui em casa agora Vamos dar aquela descansada boa agora Hoje é o quinta-feira Sexta, sábado, domingo Folga, né? Folguinha Agora vou dar aquela caixa do nada Beleza, guerreiros? Posso somar ali, anotar a última abastecida E eu faço a... Falo pra vocês a média do carro Lá no vídeo, a variação do carro Após essa quilometragem Certo? Olha aí Não lavei o carro na viagem Só pra ver como é que ele chegaria Como vocês lembram Lavei e puli o carro Inserei ele antes de viajar E olha como é que ele chega, ó Desta maneira ele chega Beleza, senhoras e senhores E assim nós encerramos E desta maneira Acaba mais uma expedição do canal BDA 4x4 O canal mais amado do Brasil Beleza, senhoras e senhores? Muito obrigado a todos que nos acompanharam Espero que gostem E não se esqueçam Amanhã, sim, amanhã O vídeo do encontro Esse aqui vai ser o vídeo de sabadão Encerrando a expedição O vídeo de sabadão Amanhã, domingão de manhã O vídeo com os melhores momentos do encontro Beleza? Do segundo encontro BDA 4x4 Show de bola, guerreiros Deus abençoe a todos Vamos lá, obrigado meu pai Fomos e voltamos Praticamente 20 dias Mais de 20 dias Fazendo mais de 20 Uns 22 dias de viagem Beleza? É isso aí Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus